Em Pouso Alegre, cinco pessoas ficaram feridas após um ônibus do cantor sertanejo Tiago Carvalho sair da pista e tombar na tarde desta quarta-feira, dia 20, na rodovia Fernão Dias. A Polícia Rodoviária Federal e a Arteris Concessionária da Rodovia informaram que o ônibus estava se deslocando de São Paulo para Belo Horizonte quando o acidente aconteceu. O cantor e a esposa que viajavam juntos desceram antes. Dentro do ônibus estavam 18 pessoas, entre músicos e equipe técnica. Segundo a assessoria do cantor, quatro homens e uma mulher foram socorridos. Todas as vítimas foram levadas para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre.